A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que a gente tem o aluno que faz a fazer, a gente tem que saber que ele tem a ter aliado de 9 mil e 7 mil,... quando a gente tem aqui a gente tem que dee a gente… aquele tipo de aluno, galera, a gente tem o aluno que faz a gente. Quando a gente tem, essa assim, a gente tem o aluno que tem no aluno que faz.